Paz do Senhor, bom dia povo de Deus Mais uma terça-feira, os irmãos sabem que todas as terça-feiras A gente sobe um monte pra buscar a presença Também passa o dia todo em Quintino Que é culto de libertação, é um dia corrido meus irmãos Mas pra glória de Deus, Deus tem dado vitória Deus tem resgatado vidas naquele lugar Eu só tô gravando pros irmãos ver o dia a dia de Quintino As terça-feiras, é benção irmãos E Deus até aqui tem nos ajudado, amém? Glória a Deus, irmãos Chegamos aqui em Quintino Já teve a oração pra glória de Deus Tomamos nosso café, entregamos nosso propósito Foi benção, a oração de manhã Agora tô me preparando pra poder fazer a live Do TikTok, Marca Almeida E no Facebook também, Marca Almeida Então isso é só o início, irmãos Porque daqui a pouco ainda tem a subida do monte Vou mostrar pros irmãos aqui Olha, um monte, gente Muito bom, muito bom aqui Será que será que vai dar pro irmão ver? Olha lá, subidinha Eu subo pra poder Só que o tempo não está muito bom não O tempo tá querendo chover, tá meio complicado Mas ó, três horas tem oração E sete horas Seis horas também é oração Sete horas começa o culto Então você que mora em Quintino Aqui no Rio de Janeiro Venha adorar o Senhor, amém? Não é fácil Lutar pelas almas não é fácil E eu senti no coração Falei, vou gravar e mostrar pro povo Agora é três horas da tarde Então vamos se preparando pra dobrar nosso joelho Tirar nossa hora de oração E daqui a pouco a gente vai estar organizando tudo aqui Pra glória de Deus descer logo mais, né? Seis horas oração também Sete horas nós estaremos adorando ao rei dos ex Vem comigo e dando glória Glória a Deus Como eu falei pros irmãos A gente já toma cabana Acabamos de arrumar tudo É uma benção aqui, ó Pra o culto logo mais Sete horas aqui em Quintino Uma benção A oração das três também foi uma glória Deus bradou poderosamente Esse é o nosso dia a dia Nosso dia de terça-feira Como que é, irmãos? Um recorrido, né? Para a glória de Deus Estamos ainda finalizando Não tá tudo pronto ainda não Falta um pouquinho Mas eu quis gravar Mostrar pros irmãos Que desde as seis horas da manhã A gente acorda mais ou menos Mais cinco e pouquinho Aí começa, né? O trabalho Todo mundo se arrumou Se organizar Preparando tudo Pra poder a gente Estar aqui nesse trabalho De libertação Às terça-feira Evangelizando as almas Hoje choveu bastante Não deu pra gente subir As campinas Mas, ó Olha como é que tá o tempo aqui Não deu Mas, graças a Deus O culto vai ter Às sete horas Aí a gente vai até às nove Pra glória de Deus Os irmãos aqui na agitação Glória Aleluia do funcionário A funcionária Zezé Que é a benção, né? Que os irmãos riam Olha que coisa boa Isso aí é Deus trabalhando, né? Sabe todas as coisas A funcionária Correu ali, ó Mas é porque ela tá preparando ali Presbítero também Olha ali Presbítero Rodrigo Não dá, rapaz Senhor Glória O fogo hoje Vai cair nesse lugar Deus vai bradar poderosamente Não vai, funcionária Zezé? Vai Isso aqui é a funcionária Zezé A gente faz o escudo aqui Na casa dela Todas as terça-feira, né? Até Deus preparar tudo Que Ele tem nos prometido, né? A funcionária é crente Com certeza Ela não queria aparecer, gente Mas eu peguei ela, tá? A funcionária Fátima tá tomando banho Depois a gente vê isso Tá, povo de Deus Que Deus abençoe E logo mais a gente vai estar dando glória a Deus aqui Glória a Deus Deus é bom Deus é bom Estou conseguindo subir as campinas A qual Todas as terça-feira a gente faz isso aqui Não é fácil, tá? Mas é gostoso É prazeroso fazer a obra do Senhor Então pra você que é inscrito no canal Fala, missionária Marta Todas as terça-feira É todas as terça-feira Um monte aqui A gente sobe da escadinha Aleluia O tempo deu uma melhorada Até falei pros irmãos Que eu não ia Que eu achava que não ia conseguir Subir um monte Mas Deus é tão bom Que preparou a minha subida A qual vou estar Orando pelos pedidos do canal Então você que deixa o pedido Sempre no nosso canal Você que é inscrito do canal Tá sempre sendo coberto Pelas nossas orações Olha a subida Que coisa boa Esse é o dia-a-dia As terça-feiras É um monte de Quintino Mas os outros dias Eu subo um monte do Cardoso Fonte Subo um monte Sião Eita glória Aí eu falei Vou gravar Vou gravar o dia-a-dia De terça-feira Vou gravar também O dia que eu estiver subindo Um monte de Sião Você que não conhece O monte de Sião Eu vou estar Gravando também A minha subida Pra você ver Onde que fica O monte de Sião Aqui Aleluia Vai dando uma olhadinha Eita glória Deus é bom Deus é bom E Deus vai nos dar vitória hoje Aqui tá os pedidos Eu quero te dizer uma coisa Se você tem promessa Não desista da promessa Se Deus te prometeu Quem é o diabo Pra tirar aquilo que Deus te prometeu Oh, aleluia Interessante Aqui Cheguei Louvado seja Deus Que coisa linda Olha Toda sexta-feira Firme e forte Aqui no monte de Quintino Onde Deus dá Poderosas revelações Também Onde o Senhor também Arrebata Dá os arrebatamentos Usa o seu povo Com poder e autoridade Que quando Deus ordena O inferno tem que recuar Amém? A noite Tem o culto Ou algo mais Depois do culto Eu vou estar encerrando Esse vídeo pra vocês Oh glória Encerramento do culto Aqui em Quintino Os irmãos Falei que Ia gravar o final Foi benção Irmãos Culto de libertação Ó Estamos saindo daqui Nove e pouca da noite Pra vocês verem Que não é fácil a obra, né? As pessoas querem Fazer a obra de Deus E pensam que é Mamão com açúcar Foi bom o culto, Isabela Fala aí Falou, irmão Foi benção Você ganha até que vergonha, gente Mas a Isabela É uma benção Os irmãos estão ali Na correria Organizando tudo Mas eu quero te dizer Deus abençoe tua casa Deus abençoe sua vida Ah, gente Outra coisa Não deixe de se inscrever no canal De compartilhar nossos vídeos Deixe seu like Isso é muito importante Que Deus abençoe sua vida Vem comigo Dando glória Não deixe de se inscrever no canal